Amor, minha doce princesa, você é tão bonita, tão linda, tão elegante no seu jeito de ser, no seu modo de agir, você faz meu coração estremecer de alegria, de amor e paixão. Você tem um jeito tão meigo, tão gostoso e é sério, meu amor. Você me seduziu, seduziu meu coração e apaixonado, eu hoje sou completamente apaixonado. Uma vontade de acordar todos os dias abraçadinho com você e te levar café na cama. Ah, meu bem, como é bom amar, como é bom te querer, como é bom sonhar. E ter você ao meu lado é realmente o meu sonho de amor. Você é o meu anjo, o meu anjo sedutor. Todos os dias, todas as noites, a todo instante, tudo que eu quero é ter você aqui comigo. Compreende, amor, o quanto você é importante na minha vida. Eu te amo tanto. Te amo. E por te amar demais é que eu falo, fica comigo, meu bem. Eu te peço, eu te imploro, eu ajoelho aos seus pés. Eu exijo que você exigir. Eu sei que é um pouco demais, mas eu quero o seu batom, meu bem, na minha boca. Um beijo roubado, um beijo ganhado, um beijo estralado, um beijo de língua, um beijo gostoso, um beijo safado, um beijo, sei lá, eu quero você. Eu te amo. Delícia minha, minha doce menininha. Sou chonado no ser, meu bem. Minha grande princesa, minha heroína, minha rainha. Vamos fugir, eu e você, nós dois. Bora fugir? Só eu e você, pra vida toda, ficar juntinhos, vivendo do nosso amor. Eu sei que dizem que amor não enche barriga, meu bem, mas isso daí, a vida providencia. De fome, nós não morre, mas de amor, ah, o amor. O amor que entra dentro do nosso coração, nos arrebata, nos transforma. E a gente, dois bobos apaixonados agora, vamos seguindo a vida. Seguindo o destino, seguindo o nosso caminho, na direção do amor verdadeiro. Do amor que nos conquistou, de fato. E agora amor, tudo que eu quero é que você fique comigo, de fato, pra sempre, por toda a vida. Vem, vem me sujar de batom, joga seu charme no meu coração. Vem ficar comigo embaixo do edredom, nesse friozinho gostoso. Vem, vem me sujar de cada um, eu tô pra morrer de paixão, meu bem. Oh, meu pai, como eu faço, tenho que fazer uma oração, eu faço. Clamar, pra que Deus me abençoe e te traga, pra pertinho de mim, pra ficar aqui do meu lado. Eu tô sentado, sentado, e eu acordado, olhando você, te admirando, cada curva do seu corpo, cada delinear de seu olhar, cada brilho de seu sorriso. Você é muito linda, amor, é uma mulher tão bonita, tão perfeita. Você é perfeita, sim, não aceite ninguém dizer que você não é, porque, aos meus olhos e aos olhos de Deus, oh, você é linda. Eu te amo, meu amor, e esse amor tem uma magia, tem um encanto, é poesia, que tira todo o pranto e traz o colorido da vida. Eu tô pra morrer de paixão, meu amor, vem sacudir eu, acudir eu, vem amar eu, dengar eu, beija eu, pega eu, morde eu. Delícia da minha vida, você tem sabor no seu olhar, o seu beijo, então, é encantador, é gostoso te amar, minha vida. É mais que especial, poder declarar esse amor todos os dias, e abrir meu coração, sem medo, sem medo de errar, mesmo sem ter garantias. Eu te amo, e olha, esse amor é confiável sim, meu bem, nunca duvide, do amor que eu sinto por você. Te amo, minha princesa, minha bebê, minha bebezinha, te quero, todinha só pra mim, eu tô louco de amor, perdido de paixão, eu vou morrer, meu bem. Se você não vier, me dá um beijinho gostoso, um beijinho doce, eu te acho que eu te amo, paixão. Te amo tanto, minha vida, é você, minha estrada colorida, do prazer, da magia, da vida. Eu te amo, minha menina, minha menininha. Caramba, como é bom amar você assim, desesperadamente, apaixonado, chonado, que eu abro meu peito, a minha boca, solto a minha voz. Quem sabe, quem sabe, te deixar apaixonada, junto comigo, aí seria melhor que ganhar na megacena. Fica comigo, minha doce menininha. Sou um pobre homem, um rapaz apaixonado, aqui querendo jogar você na garupa do meu alazão e te levar pra passear. Só eu e você e ninguém mais. Ou melhor, eu e você e a paixão. Fica comigo, amor. Vem ser meu amor. Minha princesa. Minha doce rainha. Vem ouvir a minha voz. Seja minha, toda minha. Minha menina. Meu coração é seu. Ih, meu coração tá pra morrer de paixão, viu? Ô, meu Deus, como é que eu faço? O que é que eu faço sem você aqui? Fica difícil, meu bem. Eu me sinto um canarinho prisioneiro. Do seu abraço, do seu aconchego. Dessa paixão proibida. Ou da raiva, viu? Dessa distância que judia. Mas pra você e só pra você é que eu aprendi a amar. Aprendi meu tesouro, minha princesa. Olha, meu encanto, minha magia, minha vida. Te amo tanto. Te amo, minha vida. Vem, seja minha. Fica comigo, minha menina. Vem e me beija. Vem e seja feliz ao meu lado. Vem viver escorregar no arco-íris em cada cores do dia a dia. Nas cores da vida que pinta no céu enfeitado. Minha princesa. Minha princesa. Vem. De onde quer que você esteja. Vem com o vento, com a alegria. Com a poesia. Com o doce encanto. Ou com a doce magia. Mas vem. Vem. Vem nas asas de um passarinho. Vem correndo. Vem ligeiro. Vem ficar comigo. No nosso ninho. Vem sonhar com a vida. Do tempo, das voltas, da saudade. Que a gente mata juntinhos. Com qualidade é o nosso amor por toda a vida. Vem minha primavera. Minha bandeira brasileira. Minha rainha de um reino eterno. De amor sincero e verdadeiro. É pra você, meu bem. Cada palavra minha. Cada gesto de amor. Cada flor de primavera. Cada perfume. Cada sabor. Cada amor. É pra você. E por você. Que eu abro a minha voz. Que eu solto a minha voz. E te digo. Que cada dia mais e mais eu te amo. E por toda a vida te amarei. Meu doce encanto. Minha doce magia. Minha princesa. Receba o encanto. De minhas palavras. Do romance. Que ainda viveremos juntos. Eu e você. Por isso vem. Vem ser minha menina. Vem ficar comigo. Me assina a te amar. Meu desejo. Meu desejo. É amar você. E o meu prazer. É viver esse amor. Só com você. Essa é a minha vida. Esse é o meu amor. É o pensamento. Que voa na minha mente. Te me deixa assim. Apaixonado. Carente. De seu abraço. De seu amor. Por toda a vida. Essa mensagem é sua. Só sua minha querida. Guarda ela no coração. Na mente e na vida. Pra sempre. Te amo querida. Te amo muito. Não esqueça de deixar aquele joinha gostoso. Um abraço carinhoso nos comentários. Nem que seja um pontinho só. Mas comente. Eu te amo minha vida. Meu sol. Meu tudo. Meu prazer é seu. Minha princesa linda. Minha menina. Te amo vida. Te amo muito. Nós podemos orar. Nos podemos orar. Poder we kombinô. Poder we kombinô. Nós podemos orar.